Salve, salve rapaziada, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador e esse é o primeiro quadro das notícias bizarras do mundo dos videogames. Pra você que mora dentro de uma caverna e não sabe o que é metaverso, o metaverso ele é a evolução da internet, cujo a sua proposta é que tudo que existe no mundo real vai existir dentro do metaverso. Não poderia ficar de fora a primeira igreja do metaverso, então vamos dar uma conferida nessa notícia. Antes disso, já peço pra você que é novo aqui no canal, se inscrever, deixar o seu like, porque isso fortalece e ajuda demais o canal do colecionador. Beleza? Combinado? Mas já faz isso agora pra você não esquecer, ó. Orando no digital, igreja brasileira organiza culto no metaverso e pede dismo por QR Code. É borracha, o mundo mudou, hein? Então tá aqui a imagem de uma moça com um óculos VR, né? Pra quem não sabe, precisa-se de um óculos pra participar do metaverso, né? Então vamos dar uma olhada nessa notícia aqui, ó. Reconhecida algumas vezes pelo pioneirismo em plataformas digitais, a Igreja Batista Lagoinha é a primeira denominação religiosa do Brasil com representação no metaverso. Chamada de Lagoverso, os cultos digitais reúnem os avatares dos fiéis incentivados a unirem hashtags. A hashtag eu decido por Deus, para propagar a palavra de Deus e o tradicional dismo também foi adaptado usando um recurso do mundo digital. A contribuição pode ser feita via QR Code. Fundada em Belo Horizonte em 1952, a liderança do pastor Márcio Valadão, a Igreja Batista Lagoinha tem mais de 700 templos no Brasil e agora tenta firmar a sua posição também no metaverso. O projeto para transportar a igreja a este novo ambiente digital foi idealizado por um ministério da igreja, Lago Play, focado em desenvolver games com temática religiosa. Olha aí, olha aí, ó. Aqui é a foto da Igreja da Lagoinha. Mano, essa daqui é a foto da primeira igreja do metaverso, mano. Olha que interessante, né? E aí a gente vem aqui, ó, vamos dar uma lida aqui, ó. O primeiro culto virtual foi realizado em abril e contou com a participação de 150 pessoas representadas por seus avatares. Para participar dos encontros é necessário o uso de um computador e de um óculos de realidade virtual. Os fiéis também precisam instalar o OutSpace VR, por ele será feita a criação de avatares e adição de códigos da atividade do dia na plataforma e a entrada no metaverso para acessar a versão da Lagoinha para o metaverso. O espaço digital que abre aos fiéis uma representação da igreja Lagoinha Orlando Crush, localizado na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Segundo o pastor André Valadão, que realiza cultos na igreja no metaverso, é responsabilidade da igreja levar a palavra de Jesus onde houver pessoas. A Folha de São Paulo acompanhou um culto recente realizado pela igreja no domingo dia 5, que reuniu entre 9 e 16 pessoas. Um dos presentes foi o gestor de tráfico, Bruno Lopes, de 34 anos, residente de Balneária Camboriú, de Santa Catarina. Lopes disse que a entrada no metaverso vai fazer com que a igreja empaquete mais pessoas. Aqui mais abaixo você vê a primeira imagem da igreja do metaverso, o pessoal lá se reunido, vários avatares. E isso está acontecendo com uma igreja evangélica. Mas logo mais outras doutrinas, o pessoal do candomblé, do espiritismo, budista, outras religiões irão ingressar no mundo do metaverso, que é a evolução da internet. E aí, é meio bizarro falar um pouco desse assunto? Eu quero saber a sua opinião. Mas tem mais, calma que tem mais aqui, se liga. Pega a visão aqui. Em meio à satisfação por essa nova fase das igrejas, há um temor de alguns por questões que configuram com frequência em relação à discussão do impacto do digital no mundo real. O pastor Giba Leite tem um discurso postado no canal no YouTube da igreja. alerta que a entrada da igreja no ambiente imersível é inevitável para que a entidade possa divulgar a palavra de Deus, mas também observa os riscos sobre a perda do contato com a realidade e o descontentamento dos fiéis com a sua vida fora das telas. Cultos realizados no mundo digital não é uma exclusividade do Brasil. O caso mais conhecido é o norte-americano VR Chuck, fundado em 2016, que vai bem além da pregação. Até mesmo batismo foram realizados de maneira remota. Mano, agora os caras se superou. Assim como André Valadão no Brasil, o fundador do VR Crouch, o pastor DJ Soto, viu no meio da interação de realidade virtual um terreno fértil para levar a mensagem de Jesus adiante. Os apoiadores do culto do metaverso defendem que essa pode ser uma grande oportunidade para conhecer novas pessoas e se envolver em questões sobre a fé, conversas que detêm a ser mais transparentes quando comparadas ao mesmo processo que no local físico, já que o ambiente online cria essa sensação de anonimato. O que vocês acham sobre igrejas, denominações religiosas, participarem desse universo, desse mundo do metaverso? Você acha que não é um bom caminho? Eu não estou qualificado para falar da palavra de Deus, mas eu só estou transmitindo a notícia. Eu achei bem... me espantou bastante, mas ao mesmo tempo que me espantou, já era previsto que isso ia acontecer no metaverso. Agora eu quero saber a sua opinião. Põe no comentário o que vocês acharam aí da primeira igreja do metaverso que também vai aceitar aqui, QR Code, diz-me em QR Code, ainda sem falar que teve uma outra que fez até um batismo. Meu irmão, o mundo está de ponta cabeça. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.